Som e Imagem Podcast Som e Imagem Podcast Úteis para músicas de fundo de podcasts Vamos começar pela Music Library de Youtube Visto que praticamente toda a gente tem acesso Nela existem vários géneros de música Desde mais calmos aos mais agitados E tem também a opção de efeitos sonores Para ter acesso é necessário ter uma conta Google ou Youtube Entrar no painel de controle do Youtube Studio E selecionar a opção Biblioteca de Áudio E selecionar a opção que tem a ida, seja ela música ou efeitos sonores O facto desta Music Library ter efeitos sonores É algo que melhora a sua apontação overall Passamos para o Free Music Archive Este website pode parecer um pouco complexo de navegar Pois antes de aparecer alguma música É necessário fazer uma pesquisa Esta library é grátis e royalty free Não tem efeitos sonores Mas tem mais variedade de músicas que a library do Youtube Mais ou menos que a Epidemic Sound Não existem requisitos de inscrição para esta Music Library Por fim, temos a Music Library da Epidemic Sound Para ter acesso é necessário ter uma conta E também uma subscrição mensal Sendo os preços de 3€ por mês Se for para uso pessoal A 49€ por mês Para uso comercial Ou anual Sendo os preços de 120€ por ano Para uso pessoal Ou 299€ por ano Para uso comercial É também possível obter um plano de subscrição customizado Para que seja possível fazer o download das músicas E dos efeitos Na minha opinião A melhor das 3 Apesar de ser paga É a que tem mais músicas e géneros musicais Que as duas anteriores E recentemente também foram adicionados efeitos de som Resumindo e concluído Esta Music Library é royalty free Mas tem o requisito de uma subscrição paga Que vai desde os 3€ por mês Aos 299€ por ano Tente também Uma opção customizada Tchau 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 Tchau